É, dá pra treinar, né? Dá pra destravar as manobras, né? Aí de resto é pra rua, né? E a moto que você pegou amanhã foi a... A motinha, né? Ah, foi. A fãzinha, era fãzinha, mexidinha? É, ela era fã 2000, né? Aí eu... Na época eu tinha colocado 4mm, né? O motor vareta. Aí ficou melhor pra empinar, foi quando eu aprendi a empinar mesmo. Pegar a manhã da embreagem do freio no pé. Você nem tinha carta nessa época? Não. Eu andei um ano sem carta. Um ano sem carta? Um ano sem carta, indo pra escola e tudo. Ia pra escola? Ia. Como é que era ir pra escola de moto, Fifio? Ah, era diferente, né? Depois de tudo esse tempo de imulsão. Ah. Mobilhete. Ah. Aí ia de moto suave. Quando eu comecei a estudar de noite. Ah. Aí... Nossa, era direto. Aí era em quadra direto, mano. Só que sempre tava com a bolsa com os livros, mano. Aí desenrolava, falava. Não, tem que ir de moto. Porque o último ônibus é muito tarde. Minha mãe fica preocupada. Aí ficava de boa. Lógico. Você é louco. Coitada da sua mãe, meu. Ah, e outra. Não, isso aí era dez e meia, né? Não. Coitada da sua mãe. Né? Você tinha que andar de moto. Lógico. Lógico. Aí. Eu sou a favor. Aí eu andei um ano sem carta. Suave. Mas foi suave. Caiu alguma vez, Fifio? Ah, caí, né? Nesse um ano? Foi. Eu lembro disso. Conta aí, como é que foi essa experiência aí do primeiro rola? Você machucou bem? Que Deus me livre, eu machuquei aqui, ó. Aqui e o joelho. Foi da XT. Alô, bem? Ah, aquele... Que acabou o freio. Acabou o freio. Ah, ainda não foi suave. Nesse cara tava aí. Ô, o Romo tá em tudo também, mano. Ô, Romo. Sai fora, hein, meu. Ô. Ô, ele tinha uma pá de cara em casa. Tá nas horas boas também, né, Fifio? Ah, então tá bom. Tinha uma pá de cara em casa. E nesse dia eu não queria sair com a moto, mano. Ó, pra você ver como que é. E eu não tinha trocado, nem sabia dessa fita de óleo, mano. E eu sempre tava empinando com a moto. Aí os moleques me encostou e falou assim, Nossa, Gui, manda uns graus lá pra nós gravar. Os moleques era de outra cidade, tá ligado? Aí eu falei, ah, não, tá de boa. Deixa a moto ali quieta, né, mano. Não, não, não vai, ô louco, mano. Eu vi de longe, pai. Fui lá pra dar uma atenção. Mano, só foi eu descer. Avenida aqui do lado da minha casa tem uma avenida. Aí ali é suave. Aí eu subi, a hora que eu desci já era, mano. Sorte que eu tava baixando marcha por primeira pra fazer a curva da avenida e subir de novo. Foi aí que acabou o freio. Bum, uma vez. Foi uma vez, ralou a ponteira. Aí eu ainda tentei segurar, porque na hora que ela caiu, ela ralou... Você gravou? Não. Aí eu ralei a ponteira. No que ralou a ponteira, eu segurei ela aqui. Só que aí o... Muito pesado. Sabe a barrinha do guidão ali? Sei. Bateu na minha boca, mano. Nossa, você não perdeu os dentes? Não, só coisou o beijo. Aí a hora que bateu, eu empurrei ela. Nossa, as costas, parecia que tinha quebrado tudo os ossos. Por causa do peso nela que veio em cima. Aí eu joguei ela pra frente. No que eu joguei ela pra frente, eu caí de frente. Aí a moto foi andando, mano. Nossa... Ela não caiu. Aí ela foi andando, foi andando e eu olhei assim. Aí a hora que eu já olhei, ela já... Aí ela tombou. Não aconteceu, tipo, nada demais com a moto. Só quebrou a traseira, que... Ô, louco. Aí ia as duas ponteiras, né, mano? Aham. Aí já encostou a moto. Isso você tinha quanto tempo com ela? Eu tinha meses com a moto. Dois meses com a moto. Nossa, Zé. Aí foi quando eu já encostei pra reformar. Que aí já começou a reforma, já. Aí já vim fazendo tudo. E quem que mexeu pra você, o mecânico? O Thaless. Ele desenrolou? Meu Deus. Ficou zera? Ah, a moto ficou zera, mano. Não, o Thaless desenrola, né, mano? Tanto que tá com ela até hoje, né? Tô. Nessa época aí, você nem tinha montado ela? Igual, você falou que ela era 2007. Não, ela era 2007, hein? Aí era full 2007. É. Aí depois você montou tudo em 2016. Aí eu montei tudo em 2016. Com a faixa da Enduro. Você fez o projeto, creme ou não? É. Aí tá lá. Troquei todos os parafusos. Tem motor. Ficou zera a moto. Ficou zera, zera. E foguei também a 1200. É. Já andou nela? Já. Gostou? Nossa, essa moto é boa, mano. É? Deu uns graus? Uhum. Mas uma moto que eu tenho vontade de ter é a CBR, mano. Nunca teve? Nunca nem andei. Sério, filho? A única moto carenada que eu andei foi na S1000. Nossa. Nossa, a S1000 é meio... É dura, mano. É durona. Ela é meio esquisitona. Esquisitona. Não é a moto... Mas a CBR parece ser da hora. É da hora. Aí eu tenho vontade de ter uma CBR, mas pra mim ter mesmo, pra ficar não. Essa moto aí vai ser... É uma 1200. A 1200? Que vai ser quando eu trocar a Tiger. Já, já, então. A Tiger tá lá? Tá. Então já, já. Fiz o remap nela. Fez o remap com quem? Lá no Le Cardioli. Desenrolou? Ficou bom? Ficou. Quanto por hora que ela tá dando? Mano, não fez pra correr. Porque se fosse fazer pra correr, não ia poder cortar giro, mano. Ah, você fez pra cortar giro o seu remap? Pra dar tiro, mano. Na hora que você dá a mão, ela dá tiro. Aí dá... Ficou louco, mano. Ficou louco.